Olá, aluno da FATEC Franco da Rocha, aqui é o professor Paulo, diretor. Gostaria de agradecer pelo esforço que vocês realizaram neste ano, um ano cheio de mudanças e adaptações, e nós sobrevivemos, isso é o mais importante. Não importa se você trancou matrícula, se você conseguiu cursar as aulas online, o importante é que nós estamos com saúde e que nós temos condições de atravessar por este momento de, talvez, dificuldades para alguns e de glórias para outros, né? Então, em 2021, espero estarmos juntos de novo, espero que vocês se matriculem, não percam os prazos e vamos continuar juntos, tá bom? Um abraço, boas festas, cuidem da saúde, mantenham o distanciamento social e que todo aprendizado deste ano sirva para vocês terem sucesso, concretizarem os sonhos de vocês, terem harmonia, paz, muita saúde e que vocês possam desfrutar de bons momentos com seus familiares e pessoas amadas. É isso, gente, até o ano que vem, que falta um dia só.